Seguinte, rapazes, bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo Carreira e, olha só, jogos pegados e pesados pelo Brasileirão. Temos aqui Inter e Fluminense e também temos amistosos da seleção pensando em jogar aqui contra a Argentina porque é um clássico absurdo. Depois tem Corinthians, Atlético-Aniense e tô de olho aqui, ó, no Vélez, vai ser o nosso adversário pelas semifinais da Libertadores. O ano do senhor furacão Lucas Cordeira, maravilhoso, tem cinquenta e três gols em quarenta e três partidas disputadas. No Brasileirão a gente tá brigando ali pela primeira colocação, porém Vasco e Fluminense estão na frente com um pontinho a mais. E o primeiro jogo é contra o Inter lá na casa dos caras, tem tudo pra ser um jogo difícil. E aí, bola rolando, começa a partida. Ah, roubar a bola aqui já, né, manos? Flamengo vai chegando. Ah, só foi eu falar, né, dominou errado ali, mano. Dezessete minutos e o Inter chegando. Estevam tocou atrás. Vamos Flamengo, vamos Flamengo, vamos marcar aí. Alemão, gira, toca. Boa, era só roubar, né, velho? Nossa senhora, que lance. Que que é isso? Boa, bola nossa. Vamos tentar ganhar aqui. Não deu. O Inter tá marcando pressão, tá difícil. A gente não conseguiu encostar na bola ainda, só pra vocês terem uma ideia. Trinta minutos de jogo já, basicamente. Ó, falta pro Inter. 70% de pós-de-bola pra eles, mano. Que isso? Boa, quem sabe agora, hein? Já toquei de lado. Simbora, simbora. Vamos lá, vamos tentar ganhar na velocidade. Já deu um empurrão aqui. Tapa pro Everton Ribeiro, não deu certo. O Everton parou de correr também, né? Toquei na esperança de ele correr. Boa, recuperação. Passa errado. Faz a pressão, faz a pressão. Vamos, 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 vou acima do John. Que batida. Pegou bem, bem o goleiro. Primeiro tempo fraquíssimo do Flamengo. Mano, a gente veio só pra correr atrás da bola aqui. Em nenhum momento a gente costou, basicamente. Não temos nada. Horrível. Vamos lá, segundo tempo. Que o Flamengo melhore. Já vem um passo errado aqui, né? Que beleza, mano. Vamos tomar, não? Tira daí. Mais um passo errado agora do Gerson. Terrível o jogo do Flamengo. Boa. Temos que ganhar aqui, não deu, mano. Nossa, não dá nada certo, gente. Quem chega? Quem chega? Tão tudo olhando. Boa bola. Já solta de lado. Isso. Não, jogava pra cá. Jogava pra cá. Olha, o passe errado de novo, gente. Que jogo horrível, mano. O Flamengo desaprendeu a jogar bola nesse jogo aqui. Vim aqui buscar o jogo, mano. Tá difícil. Bora, bora, bora. Fidal. Lucas. Na hora que eu vou estar na frente, fui desarmado. Complicado o jogo. Não vai rolar vitória esse aqui, mano. Impossível. O Flamengo entrou com uma preguiça gigante. O Inter ligadaço. Olha só, Davi Luiz errou. O alemão bateu. Na trave, mano. Eu já tinha ficado quietinho aqui. A chave que ia ser gol, pô. Vamos embora, vamos embora. Quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa. Tá complicado. Solta a bola. Mais uma bola pra frente. Boa bola. Quase, quase, quase. John saiu bem. Olha, o Inter agora tem a chance de novo. Tava na cara. Tava na cara o que isso ia acontecer. Mano, um jogo que a gente ficou correndo atrás do Inter. O jogo inteirou. Não teve um momento que a gente conseguiu ter uma aposta de bola mais efetiva. Ficar um pouquinho com a bola, tocando o passe. O Inter simplesmente veio avassalador e agora conseguiu abrir o placar. A gente foi substituído, mano. Mas beleza, né? Como o problema fosse nosso. É até melhor mesmo, porque o time tá jogando tão mal. Melhor sair desse jogo. E confirmando aí a vitória do Inter. 1x0 gol do Luka. Bom, o Fluminense dispara mais um pouquinho. O Vasco ainda tá ali, né? Com 51 pontos. Esse jogo foi muito ruim, gente. Que isso. Não deu pra fazer nada. E olha só, rapaziada. Borussia Dortmund veio atrás da gente. O Borussão fazendo uma oferta aqui de 252 milhões, né? Deixa eu dar uma olhadinha no time deles. Não sei se é o momento de voltar pra Europa. Ainda quero disputar os títulos aqui com o Flamengo, né? A gente tá bem na Libertadores, no Brasileirão. Mas esse é o time atual aí do Borussão, mano. O que vocês acham? 252 milhões aí o Borussão tentando levar o Lucas de volta pra Europa. E agora é clássico, né? Contra o líder. Vamos ver se a gente se redime aí desse jogo terrível. Vamos lá. Pelo menos a gente tá descansado pra essa partida. E vamos ver se o Flamengo... Mano, joga mais estilo Flamengo, né? Não aquele jogo terrível contra o Inter. Olha esse troque de passos meio estranho. Mas tá dando certo. Conseguimos escapar aqui. Tocar lá de novo. Bumbo a bola. Que isso? Bola chega. Cruzamento. Pedro vai tentar. Vamos brigar. Tá lá. Gol! Gol de oportunismo, mano. No lugar certo, na hora certa. O jogada foi se construindo. Foi meio loucura. Foi muito rápido. Cruzamento. Pedro erra a cabeçada. Olha só como a gente se adianta de todo mundo. E tira do goleiro. E aí a função do artilheiro, né, mano? Tá no lugar certo, na hora certa. Pra aproveitar exatamente essas bolas assim na área. Vem o Flamengo de novo. A gente tenta o toque no Gabigol. Olha a pressão. Tirando ali o Fábio. Flamengo veio ligadaço pra esse jogo. Nossa, levantado. O arrasca a bola. Ué? Por que ele não foi? Mano, o meu jogador saiu da bola. Não entendi nada. Vamos dominar aqui. Já chega aqui o Irigu. Ah, juiz. Foi uma dividida ali, pô. Flamengo vai vindo. Lindo passe do Ayrton. Achando do outro lado. Rapaz, o Marcelo salvou. Me pareceu na bola, mas o juiz marcou falta. E aí a gente tá ali com o Marcelo. Marcelo foi reclamar. Não sei se foi falta mesmo. Deixa eu ver. Vitor Hugo domina. Ele ia levar pra área. É, ele vai ali na perna do jogador. É verdade. Acho que foi falta sim. E a gente tem uma chance de ouro, hein? Lá vem ele. Lá vem pra batida o Camisa 11. Nossa, passa perto. Vem o Flamengo. Vamos virar esse... Boa, bola pro Ayrton. Ayrton segura. Boa. Escapa. Opa. O Hugo foi firme ali. O juiz mandou seguir. Cruzamento. Quase gol do Flú. Olha o Pedro. Tocou no meio. Pra ninguém, né? Caiu. O Vinícius fica com a bola. O Fluminense volta melhor pro segundo tempo. O Flamengo não conseguiu jogar até o momento. Cruzamento de novo. Tira daí. Boa. Cara, eu tô meio livre aqui, né? Mas ele não vai conseguir inverter essa bola. Ou vai. Vamos lá. Contra-ataque do Flamengo. Nossa, que passe foi esse, Pedro. E o... Vai. Foi boa. Não, foi forte. Olha, recuperada. Já toquei no Pedro. Fui atropelado. Pedro segura. Protege. Vem o Flamengo. Vai, filho. Tenta a finta no André. O André foi bem. O André foi bem demais. Consegue fazer a marcação. E retoma. A gente consegue pegar a bola aqui. O Vidal roubou. A gente se manda. Vai na velocidade. Manuel tá vindo atrás. O Manuel é brabo. Mas a gente consegue escapar dele. Lá vem o camisa 11. Vai fazer. Na trave. Mano. A gente não perde um desses. Geralmente é caixa. Pô, tudo direitinho. Até ajeitei o corpo dele pra ele fazer bonitinho. A bola foi na trave. Marcelo vai na base do lançamento. O Everton Ribeiro. Nossa, olha o passe, mano. O que foi isso? Vai acabar a partida. A gente faz 1x0 e fica por isso. Vitória muito importante contra o líder do campeonato. A gente dá uma freada no Fluminense e chega pertinho deles. Vamos lá. Com a vitória, se liga, a gente fica ainda na terceira posição porque o Vasco venceu e vai pra 54 pontos. Então, olha, 54, 53, 52. A briga dos cariocas está ótima aqui no Brasileirão. E o Botafogo não tá mal também. Tá na oitava posição. Agora, Z4, hein. Bahia, Atlético-Goianiense, Cruzeiro e Havaí. Marcamos mais um no jogo passado, né. Fomos oportunista. E ficou por isso. Agora, jogos pela seleção brasileira. Contra a Holanda, vamos fazer o seguinte. Vamos pular a partida, tá? A gente pulou, então, amistoso contra a Holanda. 2x0 pros caras. Beleza, não fez falta. Agora sim, a gente vai jogar contra a Argentina. Por quê, mano? Pode ser amistoso, pode ser disputa de paroímpia. A Argentina é nossa grande rival e a gente sempre quer vencê-los. Vamos dar uma olhadinha aqui no time como que vai. A gente vai jogar de ponta esquerda. Tem Neymar, Anthony Richardson. Curtiu o ataque, hein. Casemiro, Bruno Guimarães. O meio campo também tá legal. Tem ali a Arana, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Emerson e o Alisson no gol. O Messi não está pelo lado da Argentina, né. O Messi, então, não vai jogar aqui. Tá no banco, tá no banco. Tá lá, ó. Ele e o Dybala no banco. Lautaro, Julian Alvarez, Di Maria, Martin. Não sei quem é esse jogador pela esquerda. Enzo. Tem ali o Depol. Tem outros jogadores ali na zaga. Vamos lá. Vamos dar o sangue nesse amistoso. para você ligado na Globo. Atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público. O cenário muito bonito. Então, vamos lá. Enfrentando o atual campeão do mundo. Para você ligado, ligado na Globo. O Messi não tá em campo, né. O Brasil já vem, tá. O Brasil já vem com tudo. No seu domínio. Cruzamento. Olha a cabeçada do Richardson, mano. Chegada forte do Brasil. Neymar. Tenta a jogada pela esquerda. O Brasil vai vindo. Boa bola. Vai chegar aqui. Chega primeiro o jogador da Argentina. A Argentina não dá mole, não, rapaziada. Olha a bola que eu recebi. O Depol já chegou nervoso. Tinha escondido a bola dele ali. Ele fez a falta. Falta para o Brasil. Será que vem jogada e saiada? Atenta por cima. Quase funcionou. Olha o Álvares. Tem o campo inteiro para correr. Ele toca. O Emerson chegou bem. Boa tabela. Ney. É o Anthony. Já toca de lado. Para criar mais na partida. Quase. Fica para o Brasil. Cruzamento de letra para o Richardson. Tira de novo a zaga da Argentina. O Brasil está melhor na partida. Agora deu mole lá o nosso jogador, hein. Olha que bola perigosa. A gente vai fazendo pressão aqui. Os caras saem jogando. O que é isso, Argentina? Olha a Arana. A gente escapa do Depol. Abriu um espaço aqui legal. A gente vai levando. Olha o chute. Que golaço. Para abrir o placar. O Brasil sai na frente no Maracanã com o golaço dele. Ele escapa do Depol. E aí vai fechando o outro zagueiro ali. O outro folante. A gente sai dele também. E aí uma paulada de fora da área acertando a trave e entrando. Ele chama a responsa. O Brasil está na frente mais uma vez, gente. Olha como a gente dribla o Depol. E aí tem um buraco. Ia fechando o outro volante. A gente sai dele também. Abriu mais um espaço e soltou o pé sem chance para o goleiro. Entrou Rafinha no lugar do Anthony. E entrou o Messi, hein. Enfrentando o Lionel Messi. Vamos girar essa bola. Que bolão para o Arana. O Arana se manda e acabou perdendo. De novo Arana. Tocou bem, hein. Richardson cruzou. Pegou bem o goleiro. Olha o Enzo carregando. Tocou mal o Ney. Voltou. Ah, o goleiro. Bolão, hein. A gente espera o Di Maria vir. Escapamos do Di Maria. Faz mais uma finta. Vai levando. Vai fechar mais um. Fica com a bola. Carrega. Que isso, mano. Fui muito fominha. Lá vai ele. Cruzamento forte. Tirou a zaga da Argentina. Depol. Nossa senhora. Os argentinos estão ficando nervosos. Estão batendo. Até não dá mais. A gente escapa. Vai levando a linha de fundo. Boa jogada. Escapa de novo. Cruza. Não deu. Final de partida. O Brasil vence o amistoso contra a seleção atual campeã do mundo. Um a zero. Um jogo pegado. Um jogo violento. Mas deu o Brasil. Bom, agora a gente voltou para o Brasil já para enfrentar o Corinthians que está na 11ª posição do Brasileirão. Falando em Brasileirão, na artilharia a gente é o artilheiro isolado com 32 gols. A gente vai bater todos os recordes possíveis aqui. Agora olha o Vasco, mano. Três jogadores ali muito bem. Peque Orelano e Pedro Raul. Depois tem Marcos Leonardo e Germancano atrás da gente. E vamos lá. Embola rolando já aqui no estádio do Corinthians. Corinthians já chegando. Rapaz do céu. E o Roberto veio nervoso. Cheguei aqui para roubar. Vai ir para a marcação. Tem dois aqui do Corinthians. Não deu tempo. E a torcida do Corinthians incentivando o time muito, muito, muito. A gente recupera a bola. Se manda. Nossa. Vai, vai, vai. Levanta, levanta. A gente fica na frente do Gil. Ganha dele. Escapa de mais um. Tenta o chute. A bola está viva ali. Que loucura, mano. Boa bola. Gil não deixou a gente dominar. O Flamengo tenta a pressão. A gente consegue girar para cima do Gil. Agora é falta. O Juiz manda seguir. A gente ficou sentindo. Levanta, levanta logo. Levanta logo. Deu o bloco e tomou a falta. Ih, marcou outra falta. Mano, jogo doido demais. Está maluco. Falta para o Flamengo. É o Everton Ribeiro na bola. Ele bota na área. Tira lá a zaga. Os velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Vidal. Tocou para quem, Vidal? O que foi isso? O jogo está uma loucura, mano. E acerta nada. Olha lá o outro. Troca ameaçudo. Deixa a bola sair, velho. Bora. Everton Ribeiro. Vai. Tenta finta. Cruzamento. Na trave. O Gabigol acertou. Já deixa aqui no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não consegue dominar. O jogo está muito doido. Violência para os dois lados. Está uma doideira, mano. Cruzamento. Nossa, na hora, mano. Que tirada do zagueirão ali. Cruzamento. Quase gol do Corinthians agora. Tabela. Já toca de lado. Boa jogada. Boa chegada do Flamengo. Ayrton tenta o cruzamento. Tira lá o zagueiro de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já solta aqui no Pedro. Ô, Pedro. Mandou para a gente? Beleza. A gente se manda. Tem o Bruno Mendes aqui. Tem que ganhar dele. Tem que ganhar dele. Falta. Vai, levanta. Levanta e vai. Não foi falta, não? Que isso, mano? Ele fica sentindo muito. Eu achei falta, pô. Doideira. O Arrasca toca. A gente vai tentar de novo. Caramba, mano. Não está fácil, hein? Toca no Ayrton. Nossa senhora. Nossa senhora. O que foi isso, hein? Que entrada violenta. Mais uma. Agora o Juiz marcou. Vamos lá, rapaziada. Foi um jogo meio estranho. Quem sabe um golzinho de falta para salvar a gente. A batida. Que isso. Que isso. Ele marca e chama todo mundo ali para o seu carrinho. Está maluco. Que batida linda. É uma jogada que ele tem. Não tem jeito, né? O jogo estava horrível. Violento. Os dois times não fazendo nada de bom no jogo. Apareceu uma falta. E aí ele marcou. 1 a 0. Boa bola de novo. Boa bola de novo ali. Na ponta. A gente está morto. Mas a gente está tentando acompanhar a jogada. Se liga. Cruzamento. Tira o Gil. Final de partida. Mais um jogo daqueles que o time não joga bem, mas vence. Isso importa. Só isso importa. A vitória. Para a gente ficar ali perto dos líderes. E olha só, mano. Valeu muito essa vitória. A gente sai ali. Sai não. A gente tira o Vasco da segunda posição. E fica um pontinho ainda atrás do Fluminense. A perseguição está ótima. E bom, foi um episódio mais difícil, mais complicado. O Flamengo não teve bons jogos, mas tivemos vitórias importantes. Vamos ficar por aqui. No próximo, teremos a continuação da Libertadores. Então, fiquem ligados. Valeu e até o próximo vídeo.